Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. Mulher monta a caixa de devolução para devolver objetos roubados por seu gato. O Charlie, um gato do Reino Unido, tem a mania de trazer para casa diversos objetos que afana no dia a dia, como brinquedos, talheres, óculos e até skates. Com todo esse perfil criminoso, ganhou o apelido de cleptogato, um trocadilho com a expressão Kleptomania, que é o impulso incontrolável de roubar. Charlie rouba os itens de forma aleatória, independentemente de quem seja ou de onde esteja. Sua tutora, Alice Bix, de 41 anos, passa o tempo todo juntando os objetos que o felino bandido afana em suas escapadas. O bandidinho levado roubou tanto, que sua dona para conseguir devolver tudo o que foi levado pelo felino, resolveu colocar uma caixa do lado de fora da casa com todos os itens que o Charlie afanou dos outros, e escreveu na placa, nosso gato Charlie adora pegar coisas, alguma dessas pertence a você. Se isso acontecer, por favor, ajude a si mesmo. Alice se deu conta dessa malandragem do seu gato quando acordou com um dinossauro de brinquedo em seu travesseiro. O objeto não era do gato e muito menos dos filhos do seu companheiro, aí veio a conclusão que ele havia pego em outro lugar. Neste caso, o objeto pertencia a uma criança da vizinhança. Alice conta, que recentemente o malandro trouxe de volta um pato de borracha, que era bem grande e não se sabe como ele conseguiu isso. Por toda essa vida do crime. Ele foi condenado a não sair de casa por três meses por sua tutora. Porém assim que ele foi colocado em liberdade, voltou rapidamente para a vida do crime e novamente começou a trazer objetos da vizinhança, explica Alice. A tutora começou a ver essa bandidagem pelo lado bom, ela deduz que algumas das coisas que o felino traz, são presentes para a família, uma forma de agradar. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal.